A gente vai fazer esse passeio, a gente vai passar primeiro na van e depois a gente vai lá no Giasse. A gente vai esperar o Uber, tá ali ó, chegou. Olha, teteu. Tem uma variedade gigante aqui na van, eu adoro vir na van. Todas as lojas da van são assim, bem completas, cheias de coisa. Tem uns até que tem café pra tomar, né? Não, porque não tem um, né? Pô, se tivesse um café aqui, meu Deus do céu. Mas eu acho mais lindo ainda. Só que o jeito que deu foi esse modelo aí. A van tá aqui e o shopping tá ali, Via Catarina. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL